Alô, 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 aí Patrícia, por favor, só vem aqui em cima e pedindo um bocadinho. Os meus queridos foram todos de novo, Patrícia, que presentearam você pelo mundo que você faz pela nossa vambada. Muito obrigado, Patrícia, a você e a vocês todos, que sem vocês a vambada da liga deveria acabar com o tempo. E o mundo novo adeiro viver, a vambada jamais moverá. E agora, Manteca e Patrícia, só na caixa. 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 O que é isso? 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 O que é isso?